Dando sequência à segunda semana cultural promovida pela Academia Barretense de Cultura, o acadêmico Luiz Antônio Batista da Rocha ministrou uma palestra na Estação Cultural versando sobre instrumentos musicais, seus sons e suas peculiaridades. Nomeada pela ABC como a coordenadora da noite, Sada Ali falou sobre o caminho a ser mostrado pelo palestrante em cima do tema Instrumentos Musicais dos Vários Tipos de Orquestra, enfatizando também o que ainda será apresentado dentro da segunda semana cultural da Academia Barretense de Cultura. Essa é uma noite realmente voltada para a música, o Rocha conhecedor de instrumentos, ele está apresentando os instrumentos do mundo, todos os instrumentos, dando uma palinha de cada um deles, da maioria, não de todos porque são muitos, mas ele trouxe um apanhado geral dos mais importantes, tanto em som quanto em nome e apresentação do instrumento num powerpoint. Depois de mostrar dezenas de instrumentos musicais e o som que cada um deles produz, o palestrante Luiz Antônio Batista da Rocha falou para a reportagem da TV Barretos o aspecto técnico de sua palestra, comentando também as mudanças no segmento música ao longo das últimas décadas. Veja bem, na realidade a música está embutida, porque cada instrumento está assolando um tipo de música. A nossa preocupação na noite de hoje foi mostrar esses vários instrumentos que existem no mundo, são muitos deles, eles estão no Museu de Louvre de Paris. A Microsoft fez um aplicativo onde nos dá a chance de ouvir esses vários instrumentos inseridos em vários contextos de orquestras, em várias formações musicais, seja uma orquestra clássica, seja uma orquestra sinfônica, uma orquestra para cinema, uma orquestra folclórica, enfim. Nós abordamos e mostramos esses instrumentos nas várias partes do mundo onde eles são de origem e em que contexto que ele entra em uma determinada orquestra. Então essa foi a filosofia de mostrar isso aí. E um pedacinho de cada música, para não ficar tão cansativo, não só o instrumento solando sozinho, como dentro do contexto de uma formação orquestral. A segunda semana cultural da ABC tem sequência na noite de hoje, com palestra promovida pelo doutor José Henrique de Freitas, intitulada Para Conhecer Fernando Pessoa, com início marcado para as 20 horas na Estação Cultural. Música 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 Música